VIAJA Viaja, acabou que viaja Viaja em seu pensamento Ao olhar no espelho das águas O azul do firmamento É a sua cor do céu É azul minha paixão É o azul do caprichoso O boi que me deixa orgulhoso Num grito de guerra da nação Viaja, acabou que viaja Braço forte na remada Como se ouvisse bem alto Batucada marujada A floresta na magia Respondendo com esplendor Mostra a mais linda doada O caminho da ilha recantada Na voz do caboclo sonhado Viaja, acabou que viaja Vai chegando ao seu chão Como o sonho de marujo Reacendendo a emoção Ele esquece do remo Ele esquece da dor Tá lançando as bandeiras Na arena seu mundo se revela Agora ele é um pássaro sonhador Viaja, acabou que viaja 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 Viaja em seu pensamento Ao olhar no espelho das águas O azul do firmamento É a sua cor do céu É azul minha paixão É o azul do cabrinho